A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico prevê um crescimento menor do que o esperado para 2017 e 2018 no Reino Unido, devido à incerteza relativa ao resultado das negociações para a saída do país da União Europeia. O crescimento do PIB deverá diminuir ligeiramente para 1,6% em 2017. A quebra será maior em 2018, o ano que não deverá ir além do 1%. A incerteza deverá prejudicar o investimento. O consumo deverá também diminuir devido à combinação entre o enfraquecimento do mercado de trabalho e a inflação, que deverá aumentar. O organismo prevê também que o crescimento dos salários reais sofra um abrandamento. Esse é um cenário possível na ausência de políticas. É algo que devemos evitar. É preciso que se haja. É preciso apostar numa maior produtividade, acelerando o crescimento do comércio e do investimento. mas também analisar as capacidades da força de trabalho. Sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, o responsável da OCDE, não tem dúvidas. Foi inesperada, chocante, talvez mais para os britânicos do que para os europeus. Vai sair caro. Vai ter um custo que não estava lá, que não devia existir. Eu acho que vai sair mais caro aos britânicos. Os caros podem levar. Por falta de bal hustle. Um traditionalo como os brésinhos não tem.